E aí Gente olha esse domingo que maravilhoso Tô aqui também com a Queen Olá crianças Olha só a próxima drag brasileira Essa daqui ó me aguardem Isso aí ó Ô gente quando esse homem veio na minha cara Tão gostoso É cada coisa crocs que ele faz Bem crocs Não é tão crocs como a minha pizza crocs Mas é crocs Nossa panini não Não Olha que percolhenta Gente queria contar um negócio pra vocês Mas eu não vou fazer Novelinha Não vou fazer nenhum mistério Eu vou contar E vamos lá Eu tô saindo da mansão LGBT No mesmo tempo que eu tô feliz Eu tô um pouco No mesmo tempo que eu tô feliz Eu tô um pouco ansioso Um pouco com medo Um pouco não sei onde vai dar Mas eu tô em outra fase da minha vida E eu quero Enfim Eu quero respirar novos ares Quero ver Quero me testar Me conhecer E saber Mais coisas E eu sempre fui assim Minha vida é sempre pautada Por mudanças e decisões E tem muito tempo já Que isso vem Pedindo Sabe Então eu vou sair daqui Eu vou pra outro lugar Vou morar em outro lugar E eu estou alugando o meu quarto Estou alugando o meu quarto Esse quartinho Que foi cenário De muitas coisas Essa janela Que vocês pensam que tem uma mesa aqui Mas não tem Eu gravo na janela Este é o meu quarto Esse guarda-oupa fica Pra pessoa que for morar aqui E é isso É isso Se você tá interessado Em vir morar No quarto que já foi meu Cheio de vibrações Gostosas Esse quartinho Que me deu muita sorte Se você tá interessado Se você quer saber o valor Ou como funcionaria Essa locação Entre em contato no e-mail Que eu vou deixar pra vocês Não sou eu que vou atender você Você não vai negociar comigo Você vai negociar com uma das pessoas Que moram aqui com a gente Então Então assim gente Como eu já tive experiências Assim de tipo Passar o e-mail de alguém E receber Muita coisa Pensando que sou eu Não sou eu que vou estar nesse e-mail Então eu peço que você Entre em contato Se você realmente tiver interesse De morar sozinho Morar sozinho não Porque aqui é compartilhado Com mais outras duas pessoas Você vai morar com mais duas pessoas Você e mais duas Então vai ser você E mais outras duas pessoas Entre em contato nesse e-mail Do Alexandre Que é o cara que mora aqui comigo E sucesso Daí Se você realmente tiver interessado Realmente E fala Puxa é o momento Eu tenho que morar sozinho Eu tenho que ter essa experiência Eu moro no Morumbi E E é isso Ai não sei Tem hora que eu não sei mais falar sério Eu quero fazer graf Mas não posso fazer graf Porque essa é uma informação séria Então Eu moro no Morumbi E você vai compartilhar o quarto Com a casa Com mais E é isso aí Só entra no e-mail E contato no e-mail Se você realmente quiser Porque nós vamos tirar o tempo Do Alexandre Tadinho Que tá trabalhando o dia inteiro Ele que vai negociar com você Não sou eu O meu quartinho vai ficar vago Quando eu sair E você pode vir fazer uma visita Nesse apartamento Conhecer a moção LGBT Que foi fruto de várias coisas Várias diferenças legais Da vez que a gente foi alugar o quarto Que era eu e o Roger E a gente tava alugando o quarto A gente recebeu muito e-mail De gente que não tava interessada Mas mandava o e-mail Tipo assim Gente querendo vir Na nossa casa Vocês acham que nós Tamos besta Então assim Se você estiver Engraçado de verdade Você quer morar sozinho Você não tava brincadeira Você não tava bababrá Você é um adulto Responsável pela sua vida Manda o e-mail Vim morar você aqui Na mansão LGBT A mansão que teve várias coisas Vários casos E vários cafés fresquinhos Só aqui Na Feliz Carião Channel E só pra fazer um flashback Sobre quem já passou Nesse quarto aqui Você vai morar no quarto Que já passou Vamos lá Guigo Quieras Michael Santini Beca Pires Roger Barreto Tatiana Aramem Vinícius Varela Que é o Sapão Quem mais? Teve muita gente que passou aqui Pedrugo Teve mais Trindon Pedrugo Viola Drag Quem mais cara Cacau Lemos Muita gente Muita gente Já passou aqui Já pisou nesse chão aqui Já gravou aqui Já fizeram vários vídeos E entraram na Bilbo É o quarto Meu amor Do eu acordo Eu arraso É o quarto Que eu acordo aqui Eu acordo Eu arraso Tô aqui com os pezinhos Pra cima Mas quero mostrar aquilo ali Aquilo ali Já tocaram várias Campainhas Meu bem Só faltou aí Nem de Brasil Trindon Quem será que é? Tomara que seja Inês Brasil Nunca era Mas teve vários convidados Zero Então é isso Já foi o meu Convencimento Digital Influência Tenho certeza Que hoje mesmo Vamos alugar esse quarto